Eu queria ver com você, nesse seu processo todo, o que talvez foi, você percebe que foi que mais te impactou, que te mais produziu choque da percepção da limitação de si mesmo, o que foi que em você produziu maior desespero e maior necessidade emergencial de uma resposta que foi ou que esteja sendo, que a gente não está pronto, de repente isso aí pode estar sendo agora. Então tem que para você, assim, mais impactou, mais se mostrou como emergencial, que se mostrou como mais doloroso ao perceber a estrutura pela qual você funciona. O mais doloroso é perceber a impotência, né? Que eu, por mim, nada posso fazer, só pelo movimento da mente. Mas fazer em relação ao quê, né? Alguma coisa você percebeu e aí depois veio a percepção da limitação da mente. Ah tá, mas você está se referindo a que ponto? Inicial? Não, eu estou te falando assim, na sua caminhada... Teve várias fases, vários momentos, várias coisas. Mas as várias coisas que a gente foi vendo, me parece que não foi o ponto nevrálgico da coisa. A gente foi percebendo em partes e foi percebendo bem a periferia da estrutura pela qual a gente funciona. Você foi percebendo o ciúme, a inveja, o orgulho, o ressentimento, a cobiça, a compulsão, o apego, a codependência. Mas tudo isso são nomes dados para a borda. É como se você estivesse olhando um prato e você está só falando da borda. Você não vai mais profundamente, não vai no centro da coisa. Você não vai ver a natureza exata da coisa. Quando você vai aprofundando... Cada vez mais... Isso é ciúmes, mas o ciúmes... Qual é a natureza exata do ciúmes? Isso aqui é inveja. Mas aqui é só a superfície do que eu estou percebendo. A própria palavra inveja, a própria palavra ciúmes, brecou eu aqui na periferia e não deixou eu ir mais para o centro. Não deixou eu chegar na natureza exata. Isso aqui é ressentimento. A palavra ressentimento me brecou aqui na periferia dessa estrutura. E não deixou eu ir novamente lá. Porque até assim, quando vem com o nome, ciúmes, inveja, codependência, ele já vem com uma forma de ajustamento, com o ideal. Então não tem o que ser invejoso, não tem o que ter codependência. Você reprime. E aí você não vai na natureza exata do conflito. Você não vai lá no que é mesmo. Você fica limitado. Nós ficamos limitados na nomeação das coisas. E quando tem uma nomeação das coisas, a gente percebe que sempre teve uma fórmula, uma indicação de ajustamento, uma transformação superficial, mas que a gente percebeu que até foi feito vários movimentos nessa superfície, alterou até a superfície, mas não produziu uma real transformação na gente. A gente não se viu livre. Não se viu livre do quê? Da estrutura, né? Da estrutura. Dessa estrutura egóica. Isso. Desse ego aí, dessa... E o que que você... Desse euzinho. E aí, olhando pra essa estrutura aí, olhando pro medo, pra raiva, pro ressentimento, pra inveja, pra cobiça... Que são só ramificações... Sim. Do pensamento, da estrutura egóica. Que são produtos que, se você vai olhando, é uma ramificação de um outro fragmento, que é o medo. Você vê os ciúmes, você vai lá, ele tem a raiz no medo. Você pega o ressentimento, ele tem a raiz no medo. Você pega o apego, ele tem a raiz no medo. Mas aí você pergunta, você vai mais fundo, tá? Qual que é a natureza exata do medo? Aí, você vai olhando a natureza exata do medo, ela não é proveniente da percepção da sua insuficiência psicológica? Sim. É? Então, eu me vejo insuficiente psicologicamente, eu busco por alguma forma de preenchimento. Preencher a solidão. Certo. Ter segurança. Que a partir daquele objeto aonde encontrei um certo preenchimento, eu me torno dependente desse objeto de preenchimento. Ao me tornar dependente desse objeto de preenchimento, eu passo a ter em paralelo o medo de perder esse objeto. Paralelo a esse medo, entra a necessidade do esforço e do controle para manter esse objeto que me dá o preenchimento e que abafa essa minha insuficiência psicológica. Na verdade, ele não preenche, ele dá prazer, né? A gente acha que preenche. É. É uma ilusão de preenchimento. Certo? Que é questão de tempo, ele vai virar dor. Aí, paralelo a esse esforço e a esse controle, quando eu percebo que esse esforço, ele é limitado e não tem como controlar, quando eu percebo que esse objeto que me dá essa ilusão de preenchimento a qualquer momento pode sair do meu controle e muitas vezes tenta sair do meu controle porque eu com o meu controle abafo esse objeto, essa entidade, essa pessoa. Quando essa entidade, essa pessoa, esse objeto faz um movimento para sair do meu controle, o que que vem lá? Não vem o ressentimento? Sim. Vem a raga, o ressentimento, a rejeição. Quando eu olho para o lado e vejo que alguém consegue manter o controle em cima do seu objeto de preenchimento, o que que me dá? Não me dá inveja? Inveja. E a ambição de fazer a mesma coisa. Certo. Então, se você vai descascando, você vai e vai... É, essas coisas andam de mão dada. Vai e vai, cada vez mais, buscando qual que é a natureza psicológica, qual que é a natureza exata. Então, a gente foi daí, dessa periferia, que começou lá nas escolas iniciáticas, esse B.A. Basinho emocional. Fundamental. Certo. Que lançou as bases para a gente poder ir mergulhando cada vez mais, certo? Para você saber aonde essa estrutura está fundamentada. Como ela funciona, todo o mecanismo dela. Então, nós fomos vendo todos esses nomes aí, que a gente vai dando ressentimento, inveja, orgulho, prepotência, arrogância, ciúmes, avareza. Comissão. Lascivia, luxúria. Tudo esses nomes. A gente foi vendo que tem a ramificação no medo, que por sua vez tem a ramificação na insuficiência psicológica. Certo? E aí a gente vai lá e fala, e qual que é a natureza exata que produz esse sentimento de insuficiência psicológica? Não seria uma ausência de um real sentir, de um real sentido, ou de um estado de ser, ou um estado de sentimento, em que faz pleno sentido, só pelo fato de você existir? Não será isso? E aí você fica objetivando nas situações, nas ambientações, nas relações, algo que faça você sentir com a totalidade do seu ser. Então nós não podemos dizer que essa, será que a gente não poderia dizer que essa insuficiência psicológica é exatamente o desconhecimento desse estado de ser, desse estado de sentir significativo, que talvez é apontado com o símbolo da palavra amor? Amor? Então, eu não sei o que é o amor, mas eu recebi a informação de que nós não sabemos o que é amor. Certo? Eu não sei o que é amor, mas eu começo a olhar que nada do que eu vivo tem uma real comunhão, tem uma real afetação, tem um real estado de ser um com aquilo. Eu percebo que com nada eu consigo quebrar esse sentimento de estar separado, de estar isolado, de não conseguir entrar em conexão, mesmo porque a gente olha com o intelecto, e o intelecto é um dos fragmentos de toda essa estrutura, ele é só um fragmentozinho, então como ele pode ver na totalidade, se ele é só um fragmento? A gente vê através dele, né? Então descascando tudo isso, foi tendo a percepção de que realmente eu funciono, eu funciono, nós funcionamos dentro de uma estrutura que o centro é produto do conhecido, do passado, de um conhecido que constantemente se mostra insatisfatório, que não dá um estado de plenitude, de inteireza, e que durante muito tempo de forma ilusória a gente correu atrás de busca de prazer para ver se deixava a gente pleno, mas aí foi tendo uma coleção de prazer, desprazer e frustração, certo? E aí foi ficando claro que o prazer não pode ser algo que vai dar real sentido a nossa existência. Não, porque o prazer ele faz parte do conhecido desse pacote aí, dessa memória. Então assim, até o prazer ele foi descartado, não descartado de você evitar prazer, não, como por exemplo, como por exemplo faz esses, os padres, os monos, não, não é isso, você simplesmente percebe, tem prazer legal, não tem prazer também, beleza, não é o prazer que vai dar esse sentimento, essa emergência que eu tenho de algo que dê um real sentido, uma real significação, uma real libertação desse estado de incompletude, que é essa insuficiência psicológica que faz sempre eu estar buscando, objetivando situações, comportamentos, circunstâncias, relações, das quais eu acabo sempre ficando dependente psicológico delas, e por ser dependente psicológico delas, eu tenho que estar me ajustando ou controlando, fazendo esse jogo dual aí, hora se ajustando, hora tentando ajustar, tentando controlar, e aí sempre o medo ali, e ali sempre percebendo que você está funcionando de um modo muito limitado, sem liberdade de expressão, sem liberdade de autenticidade, sem liberdade de originalidade, você começa a perceber tudo isso em si, começa a perceber que o desejo não resolve, começa a perceber todas essas formas de limitações, e a principal limitação é essa percepção visceral de que você não sabe o que é uma real comunhão com nada. Que pela primeira vez você está entrando em comunhão é justamente com esses sentimentos de limitação da própria estrutura, porque você já receber sem reprimir, sem negar eles. Porque você também já não faz mais uso do prazer de culpar situações externas, porque a gente tem um prazer em culpar a situação externa, certo? Em responsabilizar terceiros, responsabilizar ambientações, então você já percebe que também não dá prazer isso. Você já viu o falso disso também. pela primeira vez você está entrando em comunhão com esse estado limitado de ser. Você está sentindo na totalidade do seu ser, mentalmente, emocionalmente, sensorialmente, fisicamente, espacialmente, no tempo ali, você está percebendo, se percebendo como um ser limitado. pela primeira vez eu estou conseguindo olhar para o que é sem querer mudar, porque eu sofri demais na minha vida querendo mudar o que eu era, não aceitando, querendo sempre negar, ah não, mas não é bem assim, peraí, não, ah, ah, sempre justificando, então, sempre racionalizando, esse observar é não justificar, não condenar, não terceirizando, não está mais terceirizando, mas é olhar, é parar de sentar em cima do rabo, do próprio rabo, e olhar de uma vez por todas para você mesmo, né, sem querer ficar justificando que é o outro, que é isso, que é aquilo, que é uma outra situação, tudo menos esse universo interior aqui, que eu vejo que é constatar os fatos, não tem espaço para ficar criticando, porque tudo que a gente faz, a crítica, a condenação, o julgamento, a comparação, a justificação, é tudo baseado nesse pacote de memória, então se eu estou olhando através desse pacote de memória, fazendo tudo isso, justificando, condenando, analisando, eu não estou em estado de observação plena, de atenção plena, eu estou mais uma vez analisando aquilo lá e tentando negociar coisa para ver se fica de acordo com o meu fundo, se eu obtenho um resultado de acordo com as minhas preferências, com o meu gosto e não gosto. O que te dá prazer e segurança. O que te dá prazer e não dá prazer, segurança, autopreservação, porque enquanto eu estiver nisso, porque eu vejo assim que desejo, prazer, e o prazer ele te faz buscar um monte de coisa nessa caminhada toda, no decorrer da vida, todo mundo busca o prazer. E esse prazer ele chega um ponto que no início é tudo muito lindo, maravilhoso, mas é questão de tempo para você perceber o falso, se conseguir, eu percebo que hoje a gente consegue ver isso porque está nesse processo de autoconhecimento, quem não está já é mais difícil. E dá um profundo desprazer observar essas limitações pessoais. Não é nada agradável, não é agradável, porém também não é pra falar se é agradável ou não, porque enquanto eu estiver ali avaliando, é, só pra gente se comunicar, é, mas nesse momento é agradável ou não, não importa. Porque se desse prazer, as pessoas estariam no autoconhecimento. Mas aí é que está, dá o prazer, porque não conseguem perceber que o prazer, ele é muito, é, num instante, acaba. Ele é, ele é muito, me fugiu a palavra, fugaz. Fugaz. ele te leva a um determinado, uma determinada situação, tal, aquilo te dá prazer, então enquanto está dando prazer, a mente quer conservar aquilo, você quer ficar com aquilo, beleza, eu só vou mexer dentro, mesmo dentro do autoconhecimento, eu só vou mexer com aquilo que está me dando dor, que está me dando prazer ainda, porque que eu vou mexer, é bom, é gostoso, então é aquela coisa que a gente fala dos defeitos gostosos, né, então enquanto aquelas coisas, mesmo que sejam, entre aspas, boas, ou não, dentro da moral, né, social, porque às vezes aquilo que está me dando prazer não é moralmente aceito, e eu estou exercitando na máxima o meu egoísmo, porque eu não estou pensando nas consequências do outro, nada, eu só estou pensando em mim mesmo, quando eu estou nesse, geralmente o prazer é isso, você pensa só em você, naquilo que está te dando prazer, e dane-se quem estiver envolvido na situação, e aí você fica naquilo, a hora que para, daí você começa a dar dor, aí você vai fazer alguma coisa pra mudar, né, então não é mais essa questão, também já não é mais isso, já foi visto, já foi percebido, né, então é a questão mesmo dessa observação sem escolha, né, de, não importa, tá, tá, é angústia, é ansiedade, vamos olhar pra ela, só olhar. Então, pela primeira vez, em contato direto, ter uma comunhão direta com isso, sem ter afetação de livro, sem ter afetação de nenhum grupo de ideias organizadas, de nenhum sistema de crença, certo, sem recorrer a nenhum psicólogo, a nenhum psiquiatra, a nenhum pastor, a nenhum padre, drogas lícitas ou não, a nenhum mestre, a nenhum guru, não narcotizar nada disso, com nenhuma expressão de prazer, né, seja aquele cafezinho, seja aquele chocolatezinho, seja a companhia de um amigo, naquele momento, tá fugindo da solidão, seja a companhia de um amigo, né, não. Então, a gente pode falar que nós não sabemos o que é essa, esse estado de ser imperturbado, né, e que nós não sabemos porque, assim, a vida inteira, de forma inconsciente e com o impulso da terceirização, nós somos sendo afastados, condicionados a não entrar em contato com a realidade dos nossos sentimentos, a não olhar pra isso. É o contrário, incentivado a, ah, para, isso aí é frescura. Tudo bem. Nós estamos agora olhando pra isso forçosamente porque o processo se mostrou emergencial. Esse mergulho que a gente foi fazendo foi mostrando isso cada vez mais, principalmente essa insuficiência psicológica, que é causada justamente por a gente não conhecer um estado de ser de integridade psicológica. Íntegro, inteiro. Eu não necessito de. É, e essa falta dessa integridade faz a gente ainda buscar fora, achar que ainda tem uma expectativa no fundo, no fundo, de que alguma situação, alguma coisa vai te... E aqui no nosso momento, tanto momento que você vive como eu vivo, também não existe mais espaço para a ilusão de uma ideia de uma divindade que vai produzir esse preenchimento. o que é percebido aqui é essa limitação. Esses fragmentos de limitação que nós já não estamos nem mais preocupados em ficar nomeando. Nós estamos só tendo a percepção deles, vendo as imagens que eles insistem em projetar para que tenha uma identificação, para que tenha novamente a continuidade do hábito de nomear, do hábito de buscar por consolação ao nomear isso, ao hábito de buscar alguém que diga ó, eu sei como é que você pode sair disso, como é que você pode resolver isso, né? Ou te dando o nome contrário que você precisa forçosamente praticar para sair desse estado que você nomeou. Então, nós não estamos nem fazendo isso, a gente está ficando, a gente está tendo inclusive uma percepção profunda de que precisa realmente sair inclusive desse processo de nomear. Sim. Ficar só. Não ocupar a mente nem com o processo de nomeação. isso não é prazeiroso, né? Isso não é prazeiroso. Isso simplesmente vai ampliando um estado de vazio e vai ampliando também as tentativas de invasão do estado ansioso de resposta. mas você também está entrando em contato profundo, minucioso e destemido com essa estrutura que vem com seus derrames de ansiedade. Você não está fugindo dessa, desses derrames de ansiedade. É, pra não reforçar ainda mais a estrutura. Certo. Você está ficando ali pra ver se manifesta algo porque chegou aqui, esse ponto vai descascando tudo porque você perde inclusive o prazer da análise intelectual. Certo? Você percebe ali, porque é um prazer você se ver como um cara intelectual, certo? É, vem aquele complexo de superioridade, de autoridade. Mas aí você já percebeu a notoriedade toda mais falsa. Você já percebeu com os vários conflitos que você vivenciou nesse processo que esse lance do intelecto não soluciona a parada. Não, não, não. Ele é fragmento. Que a sua capacidade de dissertação, de oratória não resolve a parada. Não resolve isso que está aí parado, literalmente parado, numa rotina que se mostra profundamente limitante, repetitiva, monótona, não tem nada de criativo, nada de original. Certo? Então, nesse mergulho a gente fica questionando aí, será que realmente é possível uma ocorrência interna, uma percepção interna que ponha fim a esse estado de dependência psicológica de pessoas, circunstâncias, situações, ambientações? Veja bem, dependência psicológica, nós vamos precisar, nós vamos ter a dependência material das coisas, esse quanto físico, certo? A interdependência é necessária, é vital, não tem como, nesse espaço, tempo, a gente precisa. Preciso do padeiro para fazer o pão, preciso do lixeiro para recolher o lixo, tá? Mas não depender emocionalmente deles, né? Exatamente. É outra história. Exatamente, eu preciso do local de trabalho para ter a minha fonte de renda, certo? Mas será possível eu estar dentro do local de trabalho livre daquele medo constante de perder o local de trabalho, medo do que o patrão tá achando de mim, do que os colegas estão achando de mim, a aprovação, entendeu? Peguei isso como um exemplo, mas leva para qualquer relação. Porque todas as relações, tirando as interdependentes, as outras são dependentes. O que que minha mulher, ela tá com um olhar diferente, o que será que ela tá pensando, será que ela tá querendo me deixar, será que ela não tá achando que eu sou isso, que eu sou aquilo? Será que, né? Será? O que será? Será que existe esse estado? Será que realmente há uma possibilidade interna? Visto que a gente já viu, viu, isso não é intelectual, a gente viu isso, percebeu que não adianta correr para nenhum lugar, não adianta correr, não adianta correr para nenhuma prática, não adianta correr para nenhum como, não adianta correr para ninguém que tá dizendo que sabe, que sabe fazer um ABC da espiritualidade, do autoconhecimento, não adianta correr para nenhum satisangue da vida, não adianta, não adianta seguir nenhum canal do YouTube, já percebeu isso? Sobrou só você com a própria limitação, com o próprio conjunto de não sei, porque se você é sério vai vendo cada pergunta dessa você chega só num sei, como por fim nisso aqui? É possível por fim nisso? Não é nem o como, é possível por fim nisso? num ser? Porque tudo que a mente responde é conjectura, é conceito, ideia, e conceito e ideia é o pensamento organizado, ainda é pensamento, ainda é intelecto, né? Então fica na, fica só na ideia, então também não é isso, então é, se você for honesto mesmo, brutalmente honesto, e responder a qualquer pergunta, desde o início do, o beabá de autoconhecimento, né? Como funciona a estrutura, até quando você vai chegando num certo ponto que você já viu um monte de coisa, você sempre vai perceber que, né? Esse não sei, ele é uma ação, né? Acaba sendo uma própria ação. Eu, sem ação. Nesse descascar do abacaxi que somos, nesse azedo abacaxi que somos, até onde eu cheguei, até onde eu consigo perceber, a natureza exata está nessa insuficiência psicológica que é causada por essa mente egocentrada, nessa mente que é produto do passado, que é produto de lembranças, experiências, conscientes e inconscientes que controlam as reações, que controlam, que nublam as percepções da possibilidade da possibilidade de um Estado ilimitado de ser, um Estado livre, pleno, que talvez seja isso, né? Um Estado não dependente, um Estado de profunda comunhão, que talvez seja isso que se dá o nome de amor. Porque nesse descascar desse abacaxi, também foi descartado todas as ideias, todas as imagens, todos os conceitos, todos os mitos desse amor pessoal, desse amor umbigóide, desse amor filial, desse amor tribal, marital, toda essa coisa. Toda forma de tribalismo foi jogado fora também. Isso não é, nada disso pode ser amor. Tudo isso só produz controle, só produz ajustamento, só produz lei, normas, regras, forçam um comportamento não original, não espontâneo, então isso aí não pode ser amor. É repressão, né? Se não tem ausência de esforço, se não tem naturalidade de expressão, não pode ser o tal do amor. Isso não pode ser amor, isso pode ser uma forma de ajustamento, isso não pode ser amor. Eu não sei o que é amor, mas amor não pode ser. Não, a gente começa pelo negativo, E começa pelo negativo, a gente começa tudo pelo negativo, o que não é. porque se tiver ajustamento, eu vou ter a dependência psicológica do ajustamento, então não vou ser livre. Então, para a gente poder fechar, há uma ocorrência que pode quebrar, pode dissolver de vez, porque para nós também nessa observação não foi descartada a ideia ilusória de ver vantagem num processo gradual de esforço, não dá, uma emergência de inquietude que não quer saber de, sabe, uma prática a longo prazo para ficar livre desse estado limitado de ser, certo? Não dá, velho, né, cinquentão aqui já não permite isso. há então a possibilidade, será que é, ou é uma utopia a possibilidade de uma ocorrência interna, de uma percepção que nos liberte totalmente dessa estrutura que vive a produzir dependência psicológica e que por ser dependente psicológica é escrava do medo e por ser escrava do medo é escrava do esforço, do controle, portanto, não sabe o que é liberdade. E se não sabe o que é liberdade, não sabe o que é felicidade, não sabe o que é alegria. É possível? É. A pergunta que não se cala. E a resposta? Não sei. É. Ó.